O sindicato dos agentes penitenciários estão pedindo mais segurança para os profissionais em todo o estado do Paraná. O Paraná tem 3.413 agentes penitenciários, segundo o levantamento nacional de informações penitenciárias do Ministério da Justiça. Agentes que são ameaçados e mortos constantemente. Segundo o sindicato, hoje a profissão de agente penitenciário é a mais perigosa do país. Acertadamente é a profissão mais perigosa. Em recente pesquisa que fizemos com os agentes penitenciários do Paraná, demonstrou que nós temos uma categoria extremamente estressada, desanimada, desgastada, com medo. E tudo isso é por conta das condições de saúde dentro dos presídios e também das ameaças. O nível de transtorno mental é enorme entre os agentes penitenciários. O número de agentes penitenciários que vão tomar medicamento controlado para conter um pouquinho essa ansiedade e esse estresse e atenção é muito. Os agentes penitenciários admitem nessa pesquisa, têm medo de sofrer atentados, vivem com ameaça na cabeça. Isso transforma sua vida profissional e também sua vida pessoal. Isso envolve sua família. Então, se nós queremos uma segurança pública que possa dar as respostas adequadas para a sociedade, a gente precisa investir nesses servidores. Isso que aconteceu é o cúmulo. O que aconteceu hoje em Londrina demonstra o quanto é frágil as políticas de segurança para esse setor. Nos últimos nove anos, 16 agentes penitenciários foram executados no estado do Paraná, sendo que sete deles só na cidade de Londrina e um no município de Cambé. Nesse mesmo levantamento que nós fizemos, a gente consegue detectar que agora, com o caso do Tiago, são nove agentes penitenciários assassinados em Londrina desde 2007. Mais que a metade do estado. Isso demonstra que Londrina é perigoso. É perigoso trabalhar com agentes penitenciários em Londrina. Então, a vinda do secretário de segurança hoje aqui é importante por conta disso, porque ele precisa trazer soluções efetivas, que é para Londrina. Porque esse também não é um problema exclusivo de Londrina. Está hoje atenuado em Londrina. Está atenuado não, está gravado em Londrina. Mas é um problema de todo o estado do Paraná. E precisa o secretário de segurança, que é dono da pasta, do DPEM, que ele possa implementar política e dizer para toda a sociedade o que se quer com a política penitenciária no estado do Paraná. O caso mais recente aconteceu na tarde de terça-feira, quando o agente do SOI, Tiago Borges de Carvalho, de 33 anos, foi executado com um tiro de fuzil na região sul da cidade. Outros dois agentes também foram baleados. A classe imagina, então, que a morte do Tiago Borges tenha a ver com o trabalho que ele realizou minutos antes na penitenciária estadual de Londrina? Tudo leva a crer que sim. Hoje, o maior déficit, nós estamos num grande déficit de agentes penitenciários. Esses agentes do SOI, eles são selecionados entre os agentes penitenciários para fazer esse trabalho. Os agentes penitenciários que trabalham no seu plantão. Então, ao tirar um agente para ir para o SOI, defasa também o quadro de servidores. E aí, redobra a responsabilidade daqueles que estão lá e também daqueles que saíram para esse serviço, de voltar lá e devolver segurança para aqueles que ficaram. Qual é a política mais adequada? Contrata-se pessoas. Nós temos um concurso público aí com mais de 800 pessoas dispostas a trabalhar e a ser contratado. E a desculpa sempre é que o Estado não tem dinheiro. Às vezes, propõe coisas do tipo terceirizar esse serviço, como se o trabalho dentro de um presídio fosse coisa de uma empresa privada e não fosse responsabilidade do poder público. Dos mais de 3 mil profissionais da área, 96% estão insatisfeitos com a qualidade dos equipamentos de segurança que eles expõem para o trabalho diário. É preciso que o Estado dê as condições para os seus agentes se proteger. É uma luta, é uma guerra. São forças que estão se degladiando aí em favor da segurança ou não. Agora, o Estado não pode exigir do seu agente mais do que as condições que ele lhe oferece podem possibilitar. É possibilitar. Você veja que um agente do SOE como esse, que é um agente especializado em um serviço importante para a segurança das unidades penais e da sociedade, os agentes estavam saindo em um carro que não era blindado. Depois de uma atividade como essa, intensiva, que cria, gera uma expectativa, gera uma insatisfação daqueles que foram alvo desse trabalho. E logo após a saída, é assassinado. Então, perde-se a esperança de que o poder público possa conter essa questão da insegurança. Esses agentes são heróis. São heróis. Esses agentes, eles subsidiam com o próprio bolso o seu treinamento, muitas vezes a sua munição, os seus equipamentos. E o Estado precisa assumir esse serviço como serviço penitenciário, como uma articulação para a segurança pública do Estado. Precisa assumir isso como uma política de Estado. Outra reivindicação da classe é a falta de apoio aos agentes por parte do Estado. Ao tirar um agente para ir para o SOE, defasa também o quadro de servidores. E aí, redobra a responsabilidade daqueles que estão lá e também daqueles que saíram para esse serviço, de voltar lá e devolver segurança para aqueles que ficaram. Qual é a política mais adequada? Contrata-se pessoas. Nós temos um concurso público aí com mais de 800 pessoas dispostas a trabalhar e a ser contratado. E a desculpa sempre é que o Estado não tem dinheiro. Uma pesquisa realizada recentemente mostra que muitos dos profissionais têm sofrido problemas de saúde graves em decorrência do estresse vivido por eles. É um trabalhador estressado, cansado, que adoece precocemente, que morre precocemente. Existe um índice muito importante de suicídio de agentes penitenciários. Então, isso tem que ser visto, tem que ser alvo de políticas pelo governo do Estado. Ele não pode simplesmente alegar a falta de dinheiro para não investir. Ou trazer a solução através de terceirizações, de mandar para dar à iniciativa privada a obrigação, ou seja, o direito de explorar esse serviço. Isso é obrigação do Estado. E os agentes, a classe policial, ela tem sido muito unida e tem nos respaldado muito. Os colegas policiais, a Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal. Esse sempre que a gente procura nos atende. O que não tem é uma política de Estado de proteção desse trabalhador. Ainda segura essa pesquisa, o Paraná foi palco de inúmeras rebeliões nos últimos anos. Entre 2013 e 2015 foram 28 eventos, com 57 agentes feitos reféns. Essa segurança dentro da unidade penal, ela se articula também com a segurança das ruas. Então, se o sistema penal está seguro, certamente a ruas estará mais segura. É uma situação caótica, caótica. Nós passamos talvez por uma das maiores crises no que diz respeito à segurança pública do Estado do Paraná. Uma das maiores crises. É muito triste quando acontece um evento desse, a gente noticiar que vai vir copo pra cá, que vai vir não sei o que, que vai vir... Mas Londrina tem condições de resolver isso. Claro que tem. Londrina tem muitas condições com o efetivo, com os espetaculares profissionais que tem, de combater o crime. Claro que tem. Desde que você dê um armamento bom pra esses policiais, que você coloque junto a eles um fuzil. Porque o fuzil não é, pelo menos na minha opinião, pra andar só com choque. Só com a Rotan, não. Tinha que ter um fuzil em cada viatura. Ah, mas isso gasta muito, né? Ah, gasta, né? Daí começou, se eu gastar muito de segurança aqui, eu não vou ter no que eu vou... Como é que eu vou sustentar minha família depois? Você está entendendo o que eu estou querendo dizer pra você? Porque se você investir muito aqui, como o político, no geral, ele não está pensando muito. Está aí. Ele se preocupa mais ou menos por você. Ele pensa, eu tenho que cortar aqui. Se não, como é que eu vou enriquecer lá depois, né? Porque é tanto desvio, cara. É tanto desvio, tanta pilantragem no meio político. Que você começa a imaginar assim, ó, que vocês já estão cortando aqui, estão cortando aqui. Porque, afinal, tem que levar um pouquinho, né? Tem que encher o bolsinho de alguém. Agora, polícia civil, a polícia civil de Londrina, é isso que você está vendo aí, dá até dó. Dá até dó. Raríssimas prisões, raríssimas exceções, você vê uma operação da polícia civil. Porque não tem, cara, não tem. O pessoal está assim, ó, estão tentando, tentando, mas não conseguem fazer muita coisa, não. Aliás, aqui em Londrina, se não sei se foi no começo do ano, ou se foi no ano passado, a polícia civil ganhou da Proforte um caveirão. Lembra que aquele carro blindado ganhou, apresentou ali, mostrou, mas é lindo do mundo. Cadê o caveirão? O caveirão, o pessoal veio de Curitiba aqui, pegou o caveirão e, ó, isso vazou. Foi embora com o caveirão. Que era numa situação dessa, era o quê? Era pra usar aquele carro blindado em operações, no Novo Amparo, no Jardim Nossa Senhora da Paz, no União da Vitória, que daí podia dar tiro de fuzil que o pessoal ia pra cima. Mas daí levaram, a polícia civil de Londrina ganhou e levaram pra Curitiba. Ou seja, o pessoal de Curitiba, os chefões, vem lá e passa a mão na nossa cara assim e a gente que se dane. Cara, eles estão... Dá vontade de falar, mas não vou falar porque o horário do almoço não permite pra ele. Mas estão se e andando pra nós. Isso aí, é isso, ó. É essa a realidade. Eles estão pensando em Curitiba, lá em Curitiba. Beleza, tem que mostrar que aqui é a capital do estado, né? O resto, o interior que se lasca, que se dane. Porque o que estão fazendo com o restante do estado do Paraná é absurdo, cara. É absurdo. Enquanto isso, a gente tem que vir aqui e cobrar das polícias. Olha, eu vou falar um negócio pra você. Comandante das polícias, da polícia militar em Londrina, vocês são loucos de assumir a CBO, rapaz. Vocês são loucos de assumir o comando da polícia militar em Londrina. Tem que ser muito macho. Porque, sabe por quê? Porque não tem estrutura, não tem efetivo, não tem nada pra arrumar uma viatura. Os caras têm que ficar mendigando aí pra arrumar uma viatura. É isso mesmo, cara. Tem que ir empresário e falar, ó, mexe aqui pra mim, ou eu não consigo. Ou deixa parado, deixa três, quatro, cinco meses parado. Olha que ponto chega. Pra arrumar um simples negocinho na viatura. E eles não têm suporte, cara. Era coisa que pra estragar hoje, amanhã tá arrumado. Aliás, no mesmo dia tá arrumado. Olha, tem que tirar o chapéu pra vocês. Vocês têm peito, hein? Têm coragem. Assumir essa bucha de comando do 5º Batalhão. Quarta companhia independente. Vocês são os caras. Porque se fosse eu, ó, tô fora. Essa chefia da 10ª Subdivisão Policial assumir esse rabo de foguete, que é a Polícia Civil de Londrina? Que os caras tão nem aí pra Polícia Civil? Ó, não é pra qualquer um mesmo não, viu? Enquanto o governo do Estado, enquanto o poder público começar a acordar e olhar pra nossa cidade com mais respeito, a gente vai continuar computando essas mortes brutais aqui no nosso município. É só lamentar, né? Só temos uma coisa pra fazer. É lamentar. E que não aguentamos mais ouvir conversa fiada e balela. Queremos solução.